Oh quão cego eu andei e perdido vaguei Longe, longe do meu salvador Mas o céu ele desceu e o seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, os meus olhos eu abri E agora eu me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me eu não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, os meus olhos eu abri E agora eu me alegro em sua luz Mais um dia senti meu pecado vivido Sobre mim a espada da lei Apressado fugi, em Jesus me escondi E abrigo o seguro eu nele achei Quão ditoso então esse meu coração Conheceu o excelso amor E levou o meu Jesus a morrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, é que meus olhos eu abri E agora eu me alegro em sua luz E agora eu me alegro em sua luz E agora eu me alegro em sua luz Eu me alegro em sua luz Oh! Tchau, tchau!